Fala rapaziada do Tube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês 5 motivos para comprar uma Fiorina. Muitas pessoas me passam mensagem pessoal, pelo Telegram, pelo WhatsApp, perguntando para mim, Pô Rogério, por que eu compro a Fiorina? Por que eu não compro outro carro? Por que eu não compro um carro maior? Bom, eu sempre falo, eu não indico comprar um carro maior, apesar de ser mais barato, mas é que a pessoa não tem experiência, às vezes não tem carta, não tem nada, e quer comprar um carro maior logo de cara, pode ser complicado, a pessoa pode se dar mal. Então eu já falo para a pessoa investir em uma Fiorina, porque a Fiorina é mais barata, é um carro normal, a pessoa está acostumada a dirigir carro, e se a pessoa não tem carta para dirigir caminhão, gente, não compra caminhão, não compra carro que precise de outra categoria, compra da categoria que você tem a carta. Como a maioria tem carta B, eu sempre falo, começa com a Fiorina. Vou mostrar para vocês os 5 motivos para comprar a Fiorina. Motivo número 1, investimento baixo. Bom pessoal, como todo mundo sabe, a Fiorina é o carro mais barato para comprar a Fiorina Quadradinha. Por que eu falo a Quadradinha? A Quadradinha, gente, é o melhor custo-benefício, é o carro mais barato. Então você consegue comprar ele à vista, de repente, com a rescisão da empresa, ou pegando o seu carro de passeio e trocando, ou vendendo, pegando dinheiro e comprando uma. Você não necessariamente precisa entrar num financiamento. É um carro bom, funcional, bem visto pelas transportadoras, e que você vai conseguir trabalhar durante muitos anos ainda com ela. Motivo número 2 para você comprar uma Fiorina. 90% das pessoas que entram para a área do transporte, gente, não é por causa de dinheiro. Por causa do sonho. O sonho de viajar, de trabalhar sozinho, sem ninguém incomodando, não ter patrão na orelha, sabe esse tipo de coisa? Então, a pessoa procura realizar o sonho da melhor maneira possível. Então, como eu disse, você pode subir um degrau de cada vez, gente. Fazendo assim, você não precisa, de repente, você que tem 18 anos, falar assim, não, quando eu tiver 21, consigo a carta D. Até lá eu arrumo, estou trabalhando no emprego, eu junto o dinheiro, pego o valor da rescisão, dou entrada num caminhão, aí, pensa, você vai entrar direto com o caminhão, sem ter experiência de dirigir, e sem ter experiência na área, contato para emprego, esse tipo de coisa. Então, é meio loucura. Ao invés disso, você com 18 anos mesmo consegue pegar uma fiorina. Vai, que seja com 20 anos, você consegue pegar uma fiorina com a sua carta categoria D. Categoria B, desculpa. E dali, quando você conseguir tirar a categoria D, você pode pegar essa mesma fiorina, você já vai ter experiência com dirigir, você já vai ter experiência na área, vai ter contato, e dá ela de entrada para pegar um caminhão, ou pega um caminhão mais antigo à vista, que também não é caro. uma muriçoca aí, eu estou vendo no Facebook, no Mercado Livre, no OLX, tem uns ótimos na casa dos 20, 30 mil reais. Motivo número 3 para você comprar uma fiorina, a independência financeira. gente, você comprando a sua fiorina, você arrumando um trabalho bom, você sabendo usar o seu dinheiro, porque você tem que entender que a fiorina é a sua empresa. Então, você tem que zelar pela sua empresa, mantê-la sempre andando em uma boa condição. você pensando dessa maneira, você vai ter sua independência financeira, vai pagar suas contas e não vai depender de ninguém. Eu acredito que o segundo maior sonho da pessoa é ter independência financeira. A pessoa sonha em trabalhar, em primeiro lugar, com uma coisa que ela quer muito, e dessa coisa vira o seu sustento, sua independência financeira. Então, motivo número 3, gente, é com certeza a independência financeira. Você vai ter comprando sua fiorina e sabendo trabalhar. Motivo número 4 para você comprar sua fiorina, gente, é você pode ter seus próprios clientes. Muitos dos que estão assistindo agora estão pensando em comprar fiorina para agregar. Pois bem, é uma forma segura de você conseguir sua renda todo mês, para você alcançar a sua independência financeira, realizando o seu sonho. Porém, durante esse percurso, você pode entregar cartão, pode falar com as pessoas e tal, você vai conhecer pessoas no meio, e dessa maneira você consegue seus próprios clientes. Você pode ter menos, bem menos clientes que uma transportadora e ganhar mais. Por quê? A transportadora, ela cobra, um exemplo, R$300 para fazer um frete. Só que ele te paga R$150 e fica com R$150. Normalmente, a transportadora pega de 40% a 60% do valor do frete. Por isso, se você tiver os seus clientes, você pode ganhar a mesma coisa ou mais, que a transportadora tendo menos serviço do que você faz hoje. O quinto motivo para você comprar a sua Fiorino é ganhos por produtividade. A melhor coisa que tem, gente, é você trabalhar e receber por isso, correto? Só que quando você trabalha numa empresa, você trabalha o mês inteiro, você e uma pessoa trabalhando do seu lado. O cara resolve descansar, o cara é preguiçoso, o ritmo dele é menor e o seu fazendo a coisa andar e o cara é encostado. Muitas vezes encostado até em você mesmo. Na aba, como dizem, né? Então, trabalhando para a produtividade, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, ninguém vai encostar em você. Se tiver um cara lá que não está querendo fazer tantas saídas ou não corre tanto atrás de trabalho, ele vai ganhar menos. Você, se você... O dia que você não quiser trabalhar ou a semana que você quiser tirar de folga, mês, você está de boa. Aí, quando você volta, você vai atrás e vai ganhar de acordo com o que você fizer. Aí, as pessoas falam assim, pô, mas dá para tirar uma folga de uma semana, um mês? Dá. Só que você tem que estar muito preparado para isso, porque se você não trabalha, você não recebe. E, se seu cliente precisar de você, você não atender, dificilmente ele vai te chamar de novo. Então, você tem que pesar mesmo. De repente, tem uma parceria, alguém que te cobre nesses momentos e fazer o que você tem que fazer. Valeu, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí, compartilhe esse vídeo e obrigado aí. Forte abraço. Fica com Deus.